É isso aí, certo? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Sir Skyline no mod, sem mod algum. Esse é o nosso quarto episódio, nós já de cara vamos colocar o ônibus que era... Eita ferro, não é coronga. Era pra termos colocado o ônibus que estava no projeto do orçamento da prefeitura E não colocamos, vamos colocar agora. Seja, vamos colocar aqui mesmo, aqui perto do lixão aqui, que tá tranquilo, tá de boa. Botar ele aqui, pronto. E vamos fazer uma estrutura. Primeiro vamos colocar uma linha circular aqui. Sendo que uma vai... as duas, vamos passar aqui por causa da escola, tá? E vamos colocar uma linha de ligação pra ligar lá, tá bom? Primeiro, a circular. Antes vamos liberar aqui. Pra gente já ficar farmando money. Onde ela vai começar? Ela vai começar aqui, ó. Pia da escola. Aqui, ó. Aqui, é que dá tempo de virar. Se eu botar aqui, ó, ele... Ah, ele vira também. Pronto, a gente vai botar, ó. Aqui, que eu sei que vai querer entrar aqui e vai tá ruim. Aqui, tá vendo? Pouco antes dos cruzamentos. Esse que vai ter que ser aqui, ó. Aqui e entra aqui. Vou apertar aqui pra... pronto. Ah, esqueci que não aparece. Acostumado com o TLM. Aqui, pronto. Por que, amigão? Por que não pra cá? Você prefere fazer isso? Sério? Bem que eu posso botar aqui, né? Pronto. Pronto. Agora vamos criar aqui uma linha de ligação. Como eu quero... Será que já liberou a prefeitura? Vamos ver. A gente já bota já um monumento. Liberou. Liberou? Não, palácio. Ah, liberou aqui, ó. A gente vai fazer aqui, ó. A prefeitura aqui. Vamos colocá-la aqui, ó. Vamos fazer um negócio bonitinho pra colocar ela. Então, o ônibus vai parar aqui. Vai começar aqui a de ligação do ônibus pra lá. Certo? Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. Pronto. Aí ele vai vir, ó. Já vai parar aqui. Aí ele vai entrar, vai parar aqui. Certo? Vou pegar uma quantidade maior de pop. Pronto. Volto para aqui. E volta. Se ele volta, ele já vai chegar, ó. Já vai chegar, chegando. Pode ser aqui, que ele vai fazer a volta. Se eu botar aqui, vai ficar meio... Você vê, ó. Ah, ficou bom. A gente arruma. Pronto. Vamos abrir aqui, ó. Painel. Vamos mudar a cor. É verde. Isso. Pronto. Até pra gente mudar o ônibus. Mas eu não tenho outro ônibus. Então vai... Ah, tem escolar. Mas é ônibus comum mesmo. Esse aqui que a gente pode botar aleatório. Eu vou botar ônibus comum mesmo. É, tá bom. Eu não tenho controle de... Tenho. Tenho controle de orçamento. Dezesseis. Que isso, amigão? Dezesseis, não. Cinco. E dezesseis, tá doido? Aí, meu dinheiro vai mais cucuia. Cinco. Cinco. Se eu ver que precisa de mais, se tiver muitas pessoas nos pontos, a gente bota mais. Pronto. Já botamos o ônibus. Agora vamos arrumar isso aqui, ó. Liberou com árvores? Não, não liberou. Pronto. Vamos. É, vamos fazer aqui o esquema aqui do quadrante. Aqui tá tudo alinhado. Quer ver? Tudo plano. É. Eu tô colocando o troço e nem tô. Depois a gente vai arrumar aqui. E aí E aí E aí Prefeitura A gente vai ter que O negócio é o raio dela A gente podia fazer o parque municipal De lá, aqui Dentro da prefeitura Né? Vamos fazer Vamos fazer sim Aqui ó Tá vendo o raio ali ó O laranja, isso é de barulho Tá torto isso hein Agora tá certo Pronto A gente bota aqui A gente tira aquele parque de lá Vamos botar ele aqui Fazer em volta da prefeitura A gente podia botar outra coisa ali né O que a gente pode botar ali Universidade? Não tá pedindo Tá Vamos colocar a universidade ali Então vamos arrastar aqui pra cá Isso ó Pronto Pronto Eu vou até level 2 ali Aqui rapaz, aqui pegou Fica aí amigão Pronto Vamos aumentar aqui a rua Vamos botar aqui a ruazinha boa né Até aqui assim ó Aqui ó Pronto Podia botar até a entrada maior de parque Pra poder ter lugar pro pessoal parar Mas vai dar ruim Tá Eu sei que vai dar É Zerou o parque Sem problema não Sem problema não A gente pode botar esse aqui ó Ih Vou ter que ampliar ainda mais Então não adiantou nada Então vamos voltar aqui o esquema Pronto A gente bota agora ele Aqui ó Esse aqui Porque ele não vai Ali não vai ó Cadê? Aqui Aqui Aí a gente pega aqui ó Certo A gente bota agora o outro aqui E esse Vou fazer quadradation mesmo Pronto Agora a gente vem aqui ó Colocar esse Isso não vai dar aqui que eu sei Pronto O Esse dá E o banheiro Ele pode até botar aqui atrás ó Pronto Aí aqui é o seguinte Aqui não tem mais nada A gente pode Tirar as cerquinhas aqui A gente vai botar A universidade ali Certo Isso aqui não dá pra me colocar Dá pra colocar isso aqui Vou até colocar aqui que fica bacana Ó Pronto Show Muito bom Perfeito Como é que tá a grana? É a grana foi pra Chico Cui Mas a universidade não vai dar pra colocar Conheço Como é que tá a energia aqui? Ali que não tá pegando É Então vou colocar uma coisinha aqui então Ó Colocar isso aqui ó Só pra poder fazer volume Pronto Parque eu tô cobrando Quanto? Dez Tá bom Água Agora eu posso começar a mexer aqui depois Ah tá A gente podia botar misturadinho né As pessoas já começaram a ir pro ponto As pessoas estão vindo aqui pro parque ó Tá vendo? A gente vai botar uma cerquinha aqui ó Aqui no meio aqui ó Vai deixar um pouco mais bonito Tô com quase 5k Bota a velocidade 3 Poderia ficar um pouco mais fluido Show Vamos ver quanto é Nem liberou a Mas liberou a biblioteca Vamos botar Vamos botar Vamos botar ela aqui mesmo ó O que tá acontecendo ali? Ah tá Vamos botar do lado de cá Pronto Que a biblioteca serve como se fosse Hum Não seja Demorou no ônibus gente Pra chegar ali Aquele é o Não Não é o É o ponto do É agora que tá vindo ali o Inter O de ligação ó Ampliou Ó viu Tá ampliando Como é que tá aqui Aqui precisa de Trabalhadores insuficientes População Então vamos Vamos Expandir Aqui ó Aproveitar essa área aqui toda Vamos 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 zonear ela O que a gente precisa É Acabou Precisamos de mais Terra Oi Acabou Acabou não Acabou o dinheiro Vamos liberar Como é que tá aqui a água É Precisamos colocar É Precisamos Então vamos colocar Queria botar esse aqui Lá perto da prefeitura Em frente Aqui ó Aqui ó Já é uma área morta A gente pode colocar Bem aqui assim ó Entendeu? Ali não Tem que ser pra cá Lá de cá Colocar ele aqui assim ó Pronto Pronto Vamos ligar aqui ó Pronto Pronto Ficou bom Tá ficando bom Tá ficando bom Tá ficando bom Tá ficando bom Tá vamos focar aqui na residência Residência Que eles estão pedindo Tá bom Tá tão assim Ruim Como estão pedindo Então a gente Construa mais residências Viu Falei É o que nós vamos fazer A gente podia botar um distrito Vamos fazer aqui Vamos ver se dá certo Vai ficar bacana Aí só cresce as casinhas Olha lá Europes Show né Eu gosto das casinhas Europes Que são mais bonitinhas As Europos Subúrbia Da É uma pequena DLC Zinha que tem Ainda não liberou Tá 5k Bom Muito bom Nós precisamos resolver Esse problema aqui Ó Aí ó Isso é População Precisa de pessoas Pra trabalhar Pra manter É aquilo né É o ciclo Ele tem um ciclo De habitantes Ó O cara chega Depois morre Vem o outro Tem os descendentes Tem toda Uma O que a gente vai tentar Fazer aqui Ó Vamos tentar Vamos dar uma suavizada Aqui Isso Só que ali Aqui Aqui não Aqui não pode Aqui tem que Ser grandinho É Ser assim Senão vai ficar estranho Pronto A gente pode tentar Fazer algo Desce Dobra E sobe Vamos fazer isso Show Olha lá Viu Legal Aí aqui a gente faz Aqui no bairrozinho Daquele estilo ali Aqui a gente pode até descer Aqui ó A rua Aqui Vamos ver Como é que ficou aqui É Ficou ruim não Não ficou ruim mesmo não Cara Ficou bom Aqui não Aqui tá ruim Aqui não tá legal não Não Se eu botar aqui não vai ficar legal Que eu sei A gente vai fazer isso aqui Aqui ó E dá pra descer Até fazer Fora do padrão Pronto Garoto Aí Legal Moleque Ficou show Ficou muito show Tá Vamos Vamos passar aqui ó Estrutura De Água E esgoto Agora aqui Vamos fazer Isso Pronto Caso ali Agora aqui ó Pronto Como é que tá a energia Vamos botar outro logo lá Aproveitar aqui o fluxo do esgoto Tem um glitch bem ali ó Na pontinha Tá bom Tem umas boias Será que liberou Não Só com 16k de pop Podia ter seguido Dei mole Tá bom A gente vai fazer A rua passando pra cá E vai seguir ali É Como vocês podem ver Eu estou misturando Os tipos de zoneamento Tô saindo do modo bloco E tô Fazendo isso aqui Que vocês estão vendo Tô Misturando Tô fazendo Segui Eu passei Olhando pro terreno Justamente Pra poder ver Os Desníveis Aqui a gente pode pôr Não Aqui não Até aqui não Aqui pra cá Já pode Até aqui Assim Isso Show Agora vamos ampliar Aqui ó Esse distrito Aqui Ele vai vir Até aqui Assim Aquelas casas Às vezes vão Tudo mudar As aparências Mas tá bom Pronto Vai Falei que ia mudar Agora aqui Aqui é o seguinte Vamos tirar Isso aqui Pronto Aí cresceu Lá Saiu daqui Cresceu lá Quer ver Se eu fizer Isso aqui Opa Não Ó Ó Ó Ó Lá Claro que não Pra cá Se eu botar Alguma coisa Do parque Aí sim Mas Ele faz Efeito Ó Viu Deixa até aqui Assim ó Tá bom Até aqui Pronto Assim Agora caiu Mas como é Como é Que são mais bonitas Ó Viu São bem mais Combinam mais Com O Terreno Em si Aqui eu deixei Assim porque Aqui eu Depois eu vou mudar Vai sofrer Umas mutações Vai sofrer Modificações G Tá bom Vamos crescer A população De novo Agora vai demorar Como é Que tá A grana Tá bom Vamos mexer Aqui Tomara que eu Consiga Fazer Alinhado A altura Aqui tá Igual Vamos ver Não 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 tá Hum Sem problema Não É Óbvio Óbvio Né Amigão Ele tá Muito Mais Baixa Vê Óbvio 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 Pronto Então A altura que eu quero aqui A gente vai botar aqui Óbvio Óbvio Espero que dê certo Espero que dê certo Não deu Não deu Por que não deu? Porque eu já sabia Que ia acontecer Ele não sobe Ele não sobe Ele não tem Page Up Uh É mesmo Tem sim Amigão Aqui Peraí Zero Sete Quer ver? Sete Quatroze Ou é seis E doze Pronto Aqui É verdade Tem sim Como é que tá aqui? Só que ali Deu ruim Viu Vamos ver como é que ele tá Ih É pra tá muito alto Isso Melhorou Melhorou A gente vai ter que jogar terra E alinhar Aqui não Aqui dá pra gente Dá pra gente fazer uma coisinha aqui bacana Quer ver? Não Não dá Então ó Aqui Isso Aqui Podia ser melhor, né? Podia ser muito melhor Que pena Depois eu vou ver O que eu vou fazer ali Agora aqui Então aqui Vamos A gente amplia Que aí Ele vai descer Não Amigão Aqui Que aí Que aí A gente já Finaliza Pô É sério Vai Vai Aí Aí Isso Melhorou Mil por cento não, mas melhorou Agora Agora eu teria que usar Um movit É Não tem Não tem regulador de Nivelamento Mas ficou bem melhor Ficou mais alto Aqui que a gente vai ter que arrumar Aqui ó Aqui eu teria que tirar isso aqui Porque ó Sabe por quê? Por causa disso aqui ó Ele tá pegando bem ali ó A gente faz isso ó Olha lá Ele desce Se eu fazer isso Ele não vai Entendeu? A não ser que eu Mude aqui Quer ver? A gente não tem muita coisa não É a mesma coisa Tudo que eu move it Poderia resolver Né? Eu poderia resolver isso fácil Fazendo o Só que Ainda assim O O O O declive aqui Não ficaria legal Encheu de água ali Mas tá bom Certo pessoal ó Tá pedindo Trabalhadores Precisa de mais População População tem que crescer Conforme Eu Como eu mudei aqui Eu expandi O distrito As casas vão Crescendo Vai começar a subir Novamente E vai Mexer aqui Só que Não era pra ter feito isso Mas tá indo Tá crescendo Lemando tá boa Próximo app O que é que nós vamos fazer Nós vamos Tentar arrumar Agora Essa ponte aqui Ó No próximo Enquanto a cidade vai crescendo O problema do trânsito aqui Melhorou Talvez eu até faça Uma baguncinha aqui ó Pra tentar arrumar isso Certo É isso pessoal Valeu Muito obrigado Qualquer dúvida pode comentar Próximo app A gente vai mexer Naquela ponte Novamente População tá chegando Tá vendo Chegando Certo Valeu Gostou O culto Se inscreve no canal Se inscreve A sua inscrição é importante Não esquece De me seguir Nas redes sociais Também Certo Valeu 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 E até Pararapapa